A cerimônia de inauguração do residencial Sonho Dourado 1, que irá beneficiar 300 famílias aqui de Poços de Caldas, contou com a presença de diversas autoridades da cidade e da região. Quem também esteve presente foi o ministro de Desenvolvimento Regional do Governo Federal. Nós fizemos uma mudança no programa habitacional, por isso que passou a ser denominado o programa Verde Amarelo, onde nós reduzimos as taxas de juros e permitimos que populações que historicamente estavam fora desse escopo pudessem se habilitar aos programas habitacionais. A legislação define que você só pode comprometer até 30% da sua renda familiar com a prestação habitacional. Com essas mudanças, você tem hoje uma taxa de 4,5% para o país como um todo e 4,25% para o Norte e Nordeste. Há uma expectativa de um aumento de 1,8 milhão de famílias que estavam fora do programa. Então nós diminuímos as taxas de administração do agente operador e do agente financeiro na proporção de quase dois terços. Então isso é ao longo de três anos e meio. Então vai significar que há uma maior disponibilidade de recursos, com o mesmo recurso, para alavancar um número maior de habitações. O prefeito Sérgio Azevedo falou sobre a importância desse dia e disse que a meta é entregar mil unidades habitacionais para os moradores aqui da cidade. Começamos esse empreendimento há aproximadamente dois anos atrás e sonhando com esse dia. E esse dia chegou e a felicidade de poder estar proporcionando a realização desse sonho para essas 300 famílias desse empreendimento. Mas tem mais 90 aqui que nós já entregamos e mais 264 também que nós já tínhamos entregue. Totalizando aí, aqui em Posto Caldo, 634 unidades habitacionais, um recorde absoluto aqui na região e talvez um recorde em cidades do nosso porte, no Brasil inteiro. Mas agora nesse segundo mandato a gente quer chegar a mil. Então vamos buscar essas mais 300 e poucas que estão faltando para que a gente tenha, poder encerrar esse nosso segundo mandato, se Deus quiser, com mil pessoas atendidas, um número extremamente significativo, mas que ainda é pouco, né? A demanda realmente é muito grande. O secretário municipal de promoção social também comemorou o evento e disse que a partir da próxima segunda-feira as pessoas já poderão fazer a assinatura do contrato, pegar as chaves e se mudar. São 300 unidades habitacionais que enfim estão sendo entregues, como foi dito aqui por várias autoridades. É um processo muito longo, muito complicado. Nós contamos aí com a ajuda de vários parceiros, a Prefeitura Municipal através de várias secretarias. A Caixa de Colômbia Federal a gente não pode deixar de citar, mas especialmente as famílias que vão residir aqui. Foi muito difícil, mas graças a Deus, depois de tanta luta, tanta espera, pessoas há mais de 30 anos talvez esperando, na próxima segunda-feira já vão assinar os seus contratos, pegar a chave dos seus apartamentos e assim que quiser vir ocupar e vir residir. Então isso é o motivo do nosso trabalho, é a felicidade dessas famílias, é a cidadania garantida a elas, né? Então nós ficamos muito felizes com esse dia festivo, lembrando a importância de se manter toda a seguridade sanitária, a questão da Covid, mas uma festa, né? Uma festa com famílias sendo representadas aqui, enfim, é um dia de inauguração que ficamos todos muito felizes. Algumas famílias participaram aqui da inauguração de forma simbólica e receberam a chave. Eles falaram sobre a emoção deste momento. Tudo tem o seu tempo marcado e graças a Deus agora ganhei, tenho dois filhos, né? São o Pedro e o Lucas e é um sonho, é o sonho, é o sonho, porque eu moro com meu pai, a casa não é minha, é do meu pai e dos meus irmãos. Então agora eu realizo esse sonho de ter. É um sentimento muito bom, né? Porque a gente paga aluguel, tem criança pequena e o valor da parcela é um valor menor. Já sobra um dinheiro extra para a gente estar podendo fazer outras coisas com o dinheiro, então é muito bom. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. Parabéns a Maria de Fátima.